O Comando da Valentil das Forças de Defesa de Timor-Leste do Componente Naval realizou uma abertura ao primeiro curso de marinheiro aos 140 soldados. O Comando das Valentil das Forças de Defesa de Timor-Leste do Componente Naval realizou uma abertura do curso de marinheiro aos 140 soldados. O Comandante do Componente Naval Capitão de Mar e Guerra, Isino das Neves, afirmou que os soldados devem saber a natação, usar materiais do navio, incluindo o combate dos fogos no mar e salvos. O Comandante informou ainda que, depois de os soldados terminarem a formação, estes vão transformar-se para grumente. O Comandante do Componente Naval Capitão de Mar e Guerra garantiu que a formação visa melhorar o serviço do componente naval no futuro, a fim de combater as pescas ilegais, bem como assegurar os recursos naturais no mar. Entretanto, o curso vai decorrer durante um mês.